FACE OF BRASIL Para os seus fãs no Brasil e no mundo, você é do sul, não é verdade? Sou gaúcha, de Caxias do Sul, terra do vinho. Olha aí vocês aí, prendas! Aqui está a Ana Gazola. Ana, eu vi um pouco da sua biografia e você é cantora de criança. Como é isso, Ana? Explica pra gente. Eu, na minha casa, a minha mãe sempre cantou e nós todos crescemos ouvindo a minha mãe, cantando e tocando violão com a minha mãe. Então é uma coisa desde pequenininho. Tínhamos cinco violões na minha casa e todos nós tocavamos. E aprendemos todos com a minha mãe. Então música sempre foi parte da minha família. Nossa mãe era assim uma estrela, né? Todas as festas tinha, a Sandra tinha que tocar e minha mãe vinha e tocava violão e tocava e cantava em inglês, francês. Éramos assim todos fãs da minha mãe. Então a música veio naturalmente. Eu fico muito feliz. Atualmente, o meu conhecimento com a arte tem expandido e os problemas modernos da vida, modernos do mundo atual. Eu tenho acreditado que para resolver esses problemas, só a arte. O senhor não acredita? Eu acredito que se em vez de fazer guerra, fizessem grandes concertos de música, de world music, em volta do planeta, o mundo seria muito mais feliz. Nós iríamos nos integrar com outras culturas e a comunicação aí seria feita. Eu acho que um dos grandes problemas do mundo é a falta de comunicação. Com certeza, a nível de arte, hoje com a agilha da tecnologia e a arte tem expandido muito, interpretações diversas. O que eu gosto de dizer, na verdade, é como que a tecnologia atual tem ajudado a arte, interpretada pela sua carreira, expandir mais? Porque eu vejo que hoje, por exemplo, tem o iTunes. Já foi o tempo que as pessoas só poderiam adquirir a música, dar a gasolina, se fosse comprar um disco, o famoso disco de Vanille, o Negão. Eu sinto saudades dos Vinicius, eu era uma colecionadora de Vinicius, eu gostava daquela época. Mas, por outro lado, eu acho que a tecnologia veio dar a todos uma oportunidade. Porque hoje em dia, com a internet, com o YouTube, vendendo sua música online, todos têm a oportunidade de se difundir pelo planeta. Hoje você, o mundo é uma ervilha, em termos de comunicação. Você manda um e-mail para a Rússia, para a China, todo mundo pode acessar o seu vídeo no YouTube, ver o seu conserto. Você não manda mais coisas pelo correio, você manda um e-mail com um link para o camarada lá na Coreia assistir o seu vídeo e contratar. Então, eu acho espetacular, acho maravilhoso, acho que todos têm a oportunidade de mostrar sua arte hoje e de graça pela internet. Como cantora, produtora e gerente dessa produção, que é o Yellow and Green Productions, eu tenho visto você trabalhar com músicos de excelente qualidade. Você acredita que trabalhar com músicos de qualidade tem, na verdade, melhorado na área de composição das suas músicas? Acho que sim, acho que sim. Acho que trabalhar com grandes músicos é muito inspirador e, além disso, eu aprendo muito com eles. Então, isso definitivamente é uma evolução, com certeza. Atualmente, a carreira musical nos Estados Unidos está um pouquinho lenta, porque a parte da economia mundial influencia muito a nível da performa do artista, o espaço para fazer essa aparência. Você acredita que os empresários brasileiros e americanos deveriam ter uma participação mais forte na área de cultura? Eu gostaria muito que eles fizessem isso, realmente com a crise econômica que afetou principalmente aqui os Estados Unidos. O primeiro, vamos dizer assim, a primeira camada que sofre, eu acho que é o entertainment, porque fica como um supérfluo. E as pessoas podem muito bem viver sem um conserto ao vivo, podem comprar um CD, que é mais barato, e deixam de gastar dinheiro em arte. E assim como o governo investindo menos em arte, é uma pena porque há uma queda na cultura do povo, há uma queda na sensibilidade e há uma crise total no meio dos artistas. Eu acho que agora o Brasil está em alta, principalmente aqui nos Estados Unidos, fala-se do Brasil como a grande economia do mundo neste momento, como o país que está acontecendo. Então, isso para nós como artistas brasileiros é espetacular. Eu torço pelo Brasil, eu quero que o Brasil seja essa potência toda, porque eu sou brasileira, a minha família está toda no Brasil e eu vivo da cultura brasileira. Eu vivo falando bem do Brasil. Como disse a minha amiga Sandra Zebe, somos todos nós artistas embaixadores do Brasil. Não, tudo bem. Na verdade, o empresário brasileiro nos Estados Unidos, que nós sabemos que é uma empresa americana, na verdade, nós temos que apelar para eles, que eles tenham um entendimento sobre o produto que eles vendem, que ele é dono de um restaurante, e a cultura, tanto da dele. Quando eles se tornam doadores, patrocinadores de um evento de cultura, simplesmente pode ser feito, elaborado, um pacote especial para que o seu produto tenha uma identificação especial com a atuação do ator, do cantor, do teatro, a pessoa, na verdade, que a tem e traz uma certa credibilidade com o seu trabalho. As pessoas que estariam interessadas em contactar a produção do Yellow Green, aonde? Bom, o nosso site, BrasilBrasilShow.com, Brasil com S, como se escreve no Brasil, e Brasil com Z, como se escreve Brasil Internacionalmente. BrasilBrasilShow.com. Ali estão os nossos contatos, contatos da Yellow Green Productions, que é a nossa produtora que produz o nosso show, também temos um record label, onde lançamos os nossos discos, uma publishing company, enfim, fazemos todo o nosso negócio através da Yellow Green Productions. E para comprar a música de vocês? Para comprar a nossa música, estamos no iTunes, no Amazon.com, também no CDBaby.com, que é um site espetacular, inclusive um site, cada vez que uma pessoa compra um disco nosso, nós recebemos um e-mail dizendo quem comprou, aonde foi, se a gente quiser entrar em contato e agradecer a pessoa que comprou, então acho isso sensacional. É uma maravilha. Muito obrigado, Eduardo, um prazer, muito obrigado. Obrigado ao Face of Brazil, e parabéns também pelo seu livro. Gostei muito do seu livro, livro lindo. Meu, muito obrigado. Aqui diretamente para vocês, por favor, os nossos canais estão abertos. Se você é cantor, escritor, poeta, alternativo, tem uma certa dificuldade com a parte dos canais tradicionais ou convencionais, por favor, mande um e-mail para a gente, é faceofbrazilhatmail.com. Nossas inscrições estão abertas, olha aí a nossa janelinha. É só fazer o cliquezinho no YouTube para se inscrever. Automaticamente, toda vez que você se inscreve, nós tivermos um vídeo novo, você será automaticamente, eletronicamente informado desse vídeo novo. E eu muito obrigado, aqui quem está falando para vocês, o Edu Califórnia, seu apresentador de letra, um maché muito grande. Tchau.